Paisagem singular, intacta ainda, e no piscar de olhos, um repentino de milhões de anos, uma interferência humana. A senda tranquila será esmagada pela sobreposição de caminhos. Rasga-se a terra para construir estradas. O serpenteante leito de um rirá desaparecer. A palhaça soterrada pela ranha-céu, impossível os olhos a alcançarem. E absorvidos assim, em tanta rua intercruzada numa cidade, topo-lhe-mo-nos, cada dia, impossível não calcar na memória uma casa de corimpa, um comércio peculiar, o barulho dos automóveis, silêncio da multidão, esbariando-se dia a dia, e ameaçando a violência dos esticos e na malha sociedade, cozindo um caldeirão tecnológico. Diante da representação, digamos literária, do real, a cidade torna-se área poética. E a personagem em destaque na obra do escritor-memoralista Pedro Nava é a rua. O topônimo serve de dispositivo para ativar suas memórias, seu olhar introspectivo. Ao longo da pesquisa, fomos identificando o modo como o escritor ia preenchendo a página do livro, inevitável não perceber as escolhas lexicais na construção do texto. O mais impressionante ainda é constatar como o texto sobreposto na página em branco acaba por despertar imagens, de certa forma, coloridas na imaginação do leitor. Utilizando a rua como pano de fundo, o memorialista revela sua paleta de cores e explora conexões. Traz de volta o espaço da casa, evoca familiares e amigos e mistura cheiros, cores, sabores, sons, pessoas, lugares. Sinestésica profusão de sensações. A combinação das letras do alfabeto equivale à combinação de cores na tela, e a associação com pinturas famosas reconstrói cidades no Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo através de uma sutileza poética por meio de suas ruas. E é assim que esta pesquisa consegue captar, compreender e analisar, encarnada no corpo dos bairros, a alma das ruas e as paisagens toponímicas, pintadas pela memória e pelos afetos de Pedro Nava. E é assim que esta pesquisa é uma das ruas e as ruas e as ruas.